Música Os olhos curiosos mostram que o resultado final do trabalho valeu a pena. Tem flores, abajures e até mesmo poltronas, tudo feito de garrafas PET. E isso encanta a criançada pela riqueza nos detalhes. É muito importante porque esse material está saindo no meio ambiente, está entrando em nossas casas, transformado, entendeu? Justamente pelas crianças, porque eles são multiplicadores. Durante todo o dia tem oficina, filmes educativos. Neste aqui, por exemplo, as crianças aprenderam que é importante reciclar o lixo. Sempre quando eu tenho alguma coisa em casa que eu não vou utilizar mais, eu guardo e quando não é nos dias de lixo a coleta seletiva passa e recolhe. É sempre manter o ambiente bem mais limpo, né? Porque aí não vai nos prejudicar e nem prejudicar ninguém. O projeto foi criado em 2007 e atende crianças entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental aqui na escola. O lixo, ele ainda é trazido em seu estado bruto, mas logo depois é transformado em brinquedos. A partir do momento que a gente passa para eles, não joguem a tampinha de garrafa fora, colocam numa sacola para entregar ao catador, nós estamos tirando esse material do meio ambiente. Inclusive elas trazem garrafas, entendeu? Justamente para participar dessas oficinas. A gente sensibiliza primeiro a equipe da escola para a questão do projeto. E no dia da escola alerta a gente vem e traz as oficinas. Depois da hora do intervalo, eles saem das suas salas e vão para as oficinas. E isso vai acontecer em um rodízio. Então todas as crianças vão participar de todas as oficinas.